Então, é... Então, mano, é o seguinte, é... O Galo, uma vez, eu acho que, se eu não me engano, ele falou numa entrevista um bagulho que foi o seguinte, sobre esse bagulho de se candidatar, né? Porque eles sempre perguntam isso pra nós. Ah, vocês vão se candidatar, vocês querem entrar na política. Aí eu sempre falo, não, não vou e ponto final, tá ligado? É muito claro pra mim que eu não quero. E o Galo falou assim, eu sinto que eu não tô preparado, né? E um dos fatores é o quê? Porque eu não quero, tipo assim, chegar lá e falar assim, ah, eu tô aqui representando os motoboys e já era, tá ligado? Não, se for pra se candidatar um dia, tem que ser num movimento onde os motoboys vão pegar o Galo e vão falar, vamos levar você lá pra instituição e você vai representar nós lá e nós vamos estar aqui junto com você. Tudo que você for votar, nós vamos estar junto, etc. Porque é o que eu falei, você pegar e votar em alguém e já era, esquece que a pessoa existe, se você for perguntar pra maioria da população quem você votou em 2018 pra deputado, senador, as pessoas não lembram. Entendeu? Então a gente tem que votar e tá ali, ó, pressionando, cobrando e construindo junto, tá ligado? Construindo junto. É isso. Aquela candidatura, aquele mandato. Então o que eu quero dizer, as pessoas têm que votar, mano, em gente que tá na base, tá ligado? Sim, sim. Se for votar, né? Porque tem gente que não quer votar, beleza, eu não vou te julgar se você estiver nas outras lutas, tá ligado? Concordo. Mas é votar em quem tá na base, tá ligado? Eu não voto em gente que, tipo, ah, eu sou de esquerda, defendo todas as pautas que você defende, mas a pessoa só vive trancada no condomínio dela, na Santa Cecília, sai da Santa Cecília pra pegar o Uber pra ir ali pra Ferreleche, ali pra USP ou pro Mackenzie. Tomar um vinhozinho e dar um close. Fica ali no movimento estudantil só viajando na maionese, tá ligado? Não desmerecendo o movimento estudantil, tem a sua importância, mas o movimento estudantil dentro da universidade é extremamente limitado. Mas enfim. Então, essa pessoa, parça, pra mim não tem meu voto, tá ligado? Agora, a pessoa que fala assim, vamos supor, né? Pra presidente esse ano, no primeiro turno, eu vou votar no Léo Péricles. O Léo Péricles mora em ocupação, parça. Então, tipo, não é o cara que, ah, eu vou lá na ocupação uma vez na vida ou tá na morte, ah, porque não sei o quê. Não, ele mora dentro da ocupação, tá ligado? Junto com o povo que tá lá se lascando todo dia, ele tá lá morando junto, tá ligado? Tá nas lutas aí há muito tempo. É o único homem preto aí dos 20 candidatos que tem, pré-candidato é ele, tá ligado? Enfim. Então, é assim que tem que ser o candidato que merece o meu voto. É a pessoa que ela tava na luta antes de querer ir pra institucionalidade. É a pessoa que vai continuar conectada com a base se ela entrar na institucionalidade, que não vai priorizar o bagulho lá, que ela vai priorizar sempre a base, e que se ela for tirada de lá, se ela sair ou acabar o mandato, ela vai voltar pra base e vai continuar sempre lá. Por que que eu tô falando base, base, base? Porque, parça, base, o que que é a base? Sociedade capitalista é uma sociedade desigual, que é uma pirâmide da desigualdade, né? Tem um topo lá com a burguesia, os grandes ruralistas, a elite, os banqueiros. E tem nós aqui na base, que sustenta eles lá em cima, tá ligado? Eles tão montados nas nossas costas, tá ligado? Então, tá na base, é você tá junto dessa população que tá tomando chicote nas costas todo dia, tá ligado? E boa parte da esquerda não quer tá aqui, porque aqui, nossa, eu tenho nojinho, né? Eu não vou pisar no barro ali, tá ligado? Quer tá lá em cima, junto com os caras mais pá, tá ligado? Você vai ver que eles priorizam sentar num jantar com os empresários, com não sei o que, e fazer os acordos, tá ligado? A Glaze Hoffman lá, a presidenta do PT, que é uma milionária, né? Enfim, num jantar lá, junto com o dono da Riachuelo, junto com um monte de ricaço negociando nossas vidas, parça. Ela prometendo pros caras que se o Lula for eleito vai manter o presidente do Banco Central, tá ligado? O Banco Central que tem o maior, grande poder na economia do Brasil, assim como o Ministério da Economia, o Banco Central é outro ali que, tipo, influencia em várias fitas aí, que a gente tá aí reclamando, nossa, porque o alimento tá muito caro, os preços tá caros, pá, é pum, vamos cobrar o Banco Central. O presidente do Banco Central deu um trilhão, se eu não me engano, mais de um trilhão de reais pros bancos quando começou a pandemia, tá ligado? Começou a pandemia ali, os bancos não podem quebrar, entre aspas, como se fosse, né? Vamos dar um trilhão pros bancos e os pequenos comércios, foda-se, se vira, fecharam um monte, tá ligado? Então, esse governo e esse presidente do Banco Central fez isso. E aí a Gleisi falou que ele vai manter o mesmo cara lá no poder. Como que você quer falar pra mim que o bagulho vai ser diferente? Enfim, então, eu quero voltar um pouco na questão da educação, que eu acabei nem tocando muito, que eu acabei desviando pro bagulho da justiça e da polícia e não sei o que lá, mas tá conectado porque eu acho que é o que eu tava falando, tá ligado? Dá pra gente quebrar o sistema por fora e por dentro, né? Mas priorizando, eu priorizo a quebra por fora. E entendendo que muitas vezes muitos de nós vai entrar lá e não vai fazer o bagulho por nós. Isso tem a ver com a área da educação, né? Então, você tem o secretário da Segurança Pública, que é descendente de Mandeirantes, o ministro da Justiça. E tem o secretário da Educação, tem o ministro da Educação, tá ligado? Então, você vai ver que esses caras que estão no controle das secretarias, dos ministérios, de todas as áreas da nossa vida, educação, saúde, segurança pública, transporte, são boizões ou se não são boizões, parça, muitas vezes vai ser um pobre que a elite olhou, vamos pinçar um pobre ali que é nosso aliado. Pinsou um holiday da vida e botou lá, tipo, eu sei que ele não é secretário de nada, é vereador, né? Mas, enfim, tô dando um exemplo de um cara aí que eu não gosto, e que é pobre, que é favelado, veio do mesmo lugar que eu, veio da Brasilândia, entendeu? Enfim, então, eles vão achar os amiguinhos deles ali, entre os pobres. Inclusive, tem a frase famosa da Simone de Beauvoir, né? Que ela fala, o opressor não seria tão forte se ele não tivesse aliados entre os próprios oprimidos. Então, infelizmente, tem isso, tem esses caras que tão lá destruindo a educação, na periferia, sucateando a educação pública, e a gente passa todo tipo de veneno, que você tinha perguntado antes pra mim, as maiores dificuldades, acabei não falando, né, mano? Mas, nossa, parça, é tantos, tantos, tá ligado? Desde você ter que conciliar com o trabalho, desde você chegar numa escola sem estrutura, como eu falei, sem giz, sem... Tem um monte de coisa, a mesa caindo aos pedaços, que a mesa, você sabe que aquela tampa sai, tá ligado? Cadeira, você senta, a cadeira quebra, você cai no chão. Cadeira, aquela lousa de madeira dos anos 70, 60, banheiro sem saneamento básico nenhum, tá ligado? Banheiro, parça, na minha escola, muitas cabines não tinham porta, muitas privadas não tinham assento, não tinha papel higiênico, não tinha sabonete, e por aí vai, tá ligado? Então, o banheiro é todo largado. Enfim, então, todo tipo de problema, tá ligado? E aí, depois você tinha perguntado das candidaturas antirracistas, né? Isso. Eu acho que eu meio que respondi, mas enfim, eu acho que é importante, muito importante, né? A gente tem que fortalecer esse pessoal que tá conectado com a base, quebrando o sistema por dentro. E por fim, eu acho que a gente também tem que fortalecer o pessoal que tá na luta antirracista, mas também na luta anticapitalista. Porque como, né, disse o Malcom X, sem capitalismo, aliás, sem racismo não há capitalismo, né? Um retroalimenta o outro, um retroalimenta o outro. Se não fosse escravidão, o capitalismo não tinha surgido, ponto. Sim. Tá ligado? O que sustentou ali a revolução industrial pela acontecer depois, e o mercantilismo, etc e tal, foi a escravidão e a colonização. E até hoje se mantém desse jeito, né? Quem é o trabalhador mais explorado, que ganha menos, que trabalha mais, que mora nos piores lugares, que é mais... Enfim, né? O mais fodido é sempre o preto. Então, o racismo sustenta o capitalismo até hoje, principalmente, né, em cima das mulheres negras aí, né, doméstica, e por aí vai, continuando essas profissões aí. E o homem preto é o entregador de aplicativo, precarizado, sem direito nenhum, e por aí vai. Então, tem que lutar contra o racismo e tem que lutar contra o sistema capitalista também, porque só querer se candidatar pra chegar lá e ficar, ah, eu vou criar um nome de rua, Mariazinha da Silva, vou dar uma coisa aleatória, assim, parça, eu quero coisa mais concreta, a gente tá com problemas muito concretos, tá ligado? Pra gente ficar nessa superficialidade, e aí, só pra encaminhar o que você quer falar. Não, não, eu tô falando sim porque eu tô concordando. Ah, tá. Da hora que eu achei que você queria complementar. Não, não, sim, é essa fita mesmo. Da hora, mas pode complementar quando vocês quiserem. É que eu só vou fechar aqui essa frase. É que você falou um bagulho que eu ia falar e você falou bem na... Porque qual que é a fita, mano? Que a esquerda, tipo, é muito mal vista por muitas pessoas que são pobres, que são pretas, porque acham que é aquele discurso do mimimi, tá ligado? Então, tem gente que exagera, óbvio, que fala que tudo é mimimi, eu não concordo. Mas tem gente que fala que é mimimi, por quê? Porque vê uma parte da esquerda que fica nessa pauta idiota e superficial, parça. Tá ligado? O que eu vou falar aqui, muita gente vai gostar. Eu acho que é uma imbecilidade a gente ficar debatendo a apropriação cultural. Ah, porque o branco de trans sai o branco de dread, o branco de turbante. Foda-se, parça, deixa ele usar aquela porcaria... Porcaria não. Deixa ele usar o bagulho, parça. A gente tá aqui morrendo, sofrendo genocídio. Seis mil pretos sendo mortos por dia, por ano pela polícia. A gente vai ficar preocupando com o branco de trança, tá ligado? Outras pautas aí que, enfim, parça, tá ligado? Tem coisas que são urgentes, tem coisa que é concreta, que a gente tá se fodendo de verdade. E outra coisa, agora sim, pra terminar, que você falou... Ah, não, aí já ia desviar, eu vou voltar pra falar da educação. Mas, enfim... Não, mas você pode ficar à vontade. É, mano, é complicado. Eu vejo que a gente, às vezes, também, né, se dispersa nos assuntos também, né, mano? Tipo, não nisso, mas você tocou no assunto do branco de trânsito e tal, da apropriação cultural. Acho que, às vezes, a gente se dispersa em algumas coisas. Eu vejo que algumas coisas não urgentes, algumas coisas movimentam mais do que assuntos urgentes, tá ligado? Tipo, enfim, eu tenho uma visão muito particular sobre isso também, tá ligado? Mas, enfim... Cara, eu tenho uma pergunta, assim, tipo... Você queria falar? Não, só pra complementar, porque ele falou aquela fita lá e eu fiquei com aquilo na cabeça de quebrar pelo lado de fora. Mas, se a gente for pensar pelo lado de fora também, nem todos estão comprando a sua luta na favela. Sim, com certeza. As quebradas, entendeu? Então, quebrar pelo lado de fora é convencer as pessoas que a gente tem que quebrar uma luta. Eu acho que vem quebrar comigo, pai. Eu acho assim, cara. É um lance meio estratégico. Eu acho que tem umas coisas, assim, tipo, da esquerda burguesa, assim, dizendo. Que me irrita muito, tá ligado? Tipo, por exemplo, eu acho que a direita, ela é meio ligeira nas narrativas, tá ligado? Total. Tipo, porque... Tipo assim, a esquerda vai botar fogo em nós. Ela faz... Não, porque o calor humano... Tipo, ela vai colocar um bagulho, uma palavra que é muito acessível pra botar fogo em nós. A esquerda não. A esquerda quer complicar. A esquerda hoje em dia quer complicar. Então, ela vai muito mais pro lado do burguê. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o assunto da família, tá ligado? Uma vez, o assunto da família. Pode parecer que esse bagulho que eu vou dar, esse papo aqui, é de direita. E não é, mano. É um papo... Quando eu falo família, eu não falo família tradicional brasileira. E eu não falo uma família hétero. Eu falo família. Ter uma família, tá ligado? Ter ali um lugar seguro, tá ligado? Quando a direita traz essa narrativa da família e eles falam, parece que eles são a quebrada, dá braço, porque ele fala assim, nossa, eles estão... O pai de família fala, nossa, eles estão falando da gente e tal. E não tá. Tá ligado? Tá tipo, querendo fuder o pai de família. Tá ligado? A esquerda, quando a gente vai falar, uma vez eu falo isso porque, tipo assim, uma vez uma mina perguntou pra mim, o que que é um bagulho... O que que... Qual que é a maior conquista pra um preto pra você? Eu falei assim, mano, é uma base familiar, mano. Ela, por quê? Porque é algo que eu nunca tive, mano. Tive por um tempo. Meu pai faleceu cedo. Viu meu pai tomar seis tiros na minha frente, porra, porra, porra. Contei algumas coisas. Minha mãe tinha que trabalhar de empregada doméstica, porra, porra. A gente nunca teve essa porra, viado. A gente nunca teve essa porra. Concordo plenamente. A maioria daqui é as mães solteiras pra caralho e bababá. E às vezes... E às vezes, mano, a gente se perde nesse tipo de narrativa, tá ligado? E a gente não... Como que eu vou dizer, velho? A gente se perde nesse tipo de narrativa, assim, que são... Que não são prioridades e a gente não consegue aproximar a quebrada exatamente por isso. Tá ligado? Porque... Ah, esse discurso aí... Não, mano. Pensar a família... Tipo assim, eu acho, por exemplo, a gente vai usar um termo. O Lula, em 2002, se aproximou na quebrada porque ele tinha realmente uma narrativa de quebrada. Naquele momento, era muita gente passando fome na quebrada, tá ligado? Naquele momento, o Brasil tava no mapa da fome fudido. Então, quando ele falava, naquele momento, a esquerda estava próximo. Pelo menos no discurso da quebrada. Hoje ela tá muito distante, velho, da quebrada. Ela tá muito distante da quebrada no discurso, tá ligado? Tipo, hoje a quebrada já tem outras ambições, mano. Hoje as ambições da quebrada não são as mesmas ambições de 2002. É muito louco isso, tá ligado? É muito louco isso de como a direita constrói narrativas pra nos fuder. Que são compradas e são vendidas e a gente cria narrativas que não são palpáveis, tá ligado? Narrativas não, nomes que não têm alcance, tá ligado, mano? É complicado, viado. Você tá falando um bagulho, eu acho que uma das maiores cortinas de fumaça. E que nos distancia muitas vezes do diálogo, até mesmo com os nossos. A onda de assalto na quebrada. Exato. É uma coisa que é uma cortina de fumaça enorme. Porque a gente sabe que existem vários problemas, inclusive de educação. A gente não tá colocando a carroça na frente dos bois e tal. Mas assim, as pessoas vão trabalhar. Já falei isso pra vários convidados nossos aqui. As pessoas vão trabalhar. Elas tá pagando um real no pãozinho. Tá pagando sete reais no litro da gasolina. Muitas vezes a pessoa fala assim, mano, aquilo ali é um probleminha que, pô, mais pra frente a gente resolve. Mas a minha prioridade no momento é não tomar tiro. Eu não posso tomar um tiro porque senão fodeu. A minha família vai ficar aí. E ela não entende que o pão tá nesse preço é o que faz a violência aumentar. Vai vendo, vai vendo. A minha família vai ficar aí. Meu filho, minha mulher vai ficar aí. Meu, ferrou. Eu preciso resolver esse problema aqui com urgência, cara. Eu preciso resolver isso daqui com urgência. Isso daí, eu acredito, fez com que várias pessoas na quebrada apertassem o 17, por exemplo, e ignorassem tudo isso que a gente tá falando aqui na mesa. Porque isso daqui são problemas muito mais profundos e que ocasiona, nesse momento, tipo, tudo isso que a gente tá passando é o reflexo disso. E eu acho que isso é a maior cortina de fumaça. A esquerda, eu não vejo a esquerda falando em segurança pública. Nem que for do nosso jeito, mas tem que ser falado, certo? A gente não pode perder a comunicação com os nossos dentro da quebrada, por exemplo.